Eu, obrigado por estar ali. Mico, te agradeço pelo convite. Minha terceira episódio de converso. Eu, há um pouco que eu não entendi o que é o nome. O que eu estou a pronunciar o nome. Jailson é o nome artístico que eu sei. Jailson é o nome verdadeiro. Jailson é o nome verdadeiro. O nome artístico é... Era suposto ser Pontusco, mas fica Pontusco. Pontusco? A mim ainda é Pontusco, Ponfusco, Pontusco. Nunca entendi o meu nome, mas pronto. Pontusco. Mas eu acho que nós estamos mais familiarizados com Pontusco. Pontusco, ok. De onde vem aquele nome? Para morar antes, antigamente. Na eleição, eu fazia fotos e tal. Eu me recebo o nome. Então, o nome era Tisco. Que está chamado de Tisco. Ou era magro? Não, simplesmente um amigo de Júlio e do meu. Ele se chamou de Tisco. Eu passei com um brother português lá. E aí fica Tisco. Tisco. E aí, então... Tisco normalmente é alguém pioco, eu. Você quer dizer que é pioco? Pioco é, quer dizer... Pioco é alguém que capude. Se calhar é com o olho abaixo, o jeito do cara compra. Essa guerra é o melhor judoca de sempre, mas... Eu. Fui naquilão. Então, que ali, e com o T fica Skol. Skol. Ponto? Que é o ponto agora? Uma ideia era pod.skol. Depois eu passa para Gelson.skol e depois entra Gelson, fica só ponto Skol. Não, mas é fixe, é fixe. Bom, uma das coisas que se calhar ganham interesse na fala com o Bo, foi hoje o porcurso. Hoje é uma coisa que... Eu tenho o quê? 23 anos. Já há 20. Já há 24. Eu me viro. 23 anos e de hoje é que escuzas que eu vou te fazer, tipo, antes na louca vida, agora na Unite. Unite, que tá falado, né? Unite. Eu, te surprendeam, moi que... Pa, pra já, não gasto muito de puta, né? Mas, até porque, pronto, escala, é bocata curta. Mas, lá está, boi novo, e você não é uma área de grandes grandes. Você vê? Moi que eu vou te sentir, tipo, pra gente que se pacou com o show, pra já, antes de, mas, escalar, falar, resumiramente, o que é que eu faço? A mim, muita... Promovir eventos, promovir experiências e, pronto, fazer loucura total, ainda ali na Lisboa. Futuramente, também, noutro cidade que não se até pensa. Mas, é, mas a mim, a mim mesmo, a espanta, a modo que mim, a mim, a mim, a parada nisso de evento. Ou seja, que, a modo de, talvez, na lição, a mim, também, de uma torreza, mas, depois, mais, fazer foto. Depois, quando, na Lisboa, eu comecei a fazer, e, cachupa. Calma, você coceava, cachupa, por 20? Minha tia, até fazia, muita vendeva. Minha tia, só, me carregou na frase. Ou era, tipo, RP, ou era, tipo, sales, ou era vendas, cara a cara. Não, depois, empresa, era de meu, mas, tipo, minha tia, é só na casa, então, falei, ah, Minha tia, fazia alguma coisa. Então, já... Não, mas, lá está, é aquela que... Você falou, tem um jovem, naquela altura, quando começa a fazer cachupa, cantar, 19 anos, ou seja, jovens hoje, ou, por exemplo, a minha gatinha, 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 a maioria de jovens, na Cabo Verde. 19 anos, criou-te as coisas. Gostou-te a palavra, por exemplo, de falar, eu, minha tia, sei, assim, acho que tem um, eu tenho que ter um certo chip na cabeça, virado para aquele coisa da minha, para me lembrar, para falar, eu, fazia, eu, fazia uma panela de cachupa, não, até, sem, da minha. Tá, acho que não acho que é uma palavra de... Influência, também, coisa que não estou já, como, minha avó é comerciante, minha pai também, veio para aquele lado de negócio, então, estou já, eu, eu, né, isso, então, por isso, já, sempre, sempre, também, quis fazer de mim, e hoje em dia, não estou, nem, irmão também, que tem, que tem, pronto, que tem, gosta de, 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 de... Hoje eu na casa. Boa voar, boa voar, boa voar, boa voar também, boa, tem alguma influência diretamente assim, pai e mãe? Não, minha pai, se não era disso, de arte, música, mas na parte do negócio, ele é despachante, tem o negócio de... Ok. Minha avó também, com minha pai, com o negócio de peixe, de barco, e caminhões, e transporte, e tudo isso, Então cria com o que é lá, cria com o que seria um trilógio, ou de coisas do movimento. Acho que sempre... Pra já criar dentro de loja que começa a viver, já é um bom feito. Já começa a fumar. Ou às vezes o puta começa a ter criado dentro de loja. O puta começa a ter pai, não sei o que. É grógo lá, de cerveja lá. Poderia ser um moqueiro, você imagina. Moqueiro, um drogado. Ainda mais na mão de noiva. Não, ainda vai tempo, ainda vai tempo. Não, não, não. Acho que... Pra já o Luciano que me fala ali, fiz que é exemplos. Exemplos de aquele que não te queria. Quando para o meu tempo... As pessoas que estão falando... Cinco pessoas que não estão tendo a nós volta. E aquela coisa antes em que eu te acreditava, mas é verdade. E pessoas que sabem o volta te influenciou diretamente na coisa que eu crê, na coisa que eu te ambiciona. Por exemplo, uma pequena história. Eu tinha uma pequena que... Um dia eu tinha... Me estava apaixonado por ele. Um dia eu tinha que vir a falar assim... Eu vou conseguir o que fosse depois da licenciatura. Nunca se pensava, nem se terminava a licenciatura. Então, aquele que se drive para a vida, aquele que se ambiciona na vida... Dão um moral para mim. Não, eu vou crescer melhor, você chega. Então, acho que ele é super importante. E ter uma família assim... Hoje, olhando coisas que eu estou fazendo hoje, nunca está surpreendente. E... Mas desde criança, desde criança foi assim. Mas eu já sabia que eram eventos, tipo festa. Não, não, não. Mas eu falo, tipo... Acho que a primeira coisa que eu queria, tipo... Um ano está na Cabo Verde, com 15 anos. Outro que eu ia sair de boa. Em vez de pirinha, põe... Estarava a mim, mano. Estarava a minha família também. Eu queria fazer um troquinho. Que eu paguei um hambúrguer. Ou um sumo. Então, já... Um compra... Um da seguida rapaz no YouTube. Um é coisa de turismo. Eu falo, já... Eu fazia aquele melhor turismo da minha escola. Então, comprava no mercado. E... Posso levar à casa, corta frita. Vendeva 10 escuros, 10 escuros. Na fim de dia, não fazia milho escuro. Milho escuro é pouco... 15 anos. Um dia... Eu falo uma coisa muito interessante. Ele disse que... Não sabe comprar... Não sabe comprar... Não sabe comprar... Não sabe comprar... Não sabe comprar dinheiro. Não sabe comprar dinheiro. Ou seja, que... Às vezes, se calhar... Pessoas estão focas na... Não. Me sento a ajudar alguém a fazer. Microfose também. Para ganhar dinheiro. Não se esqueça. Uma coisa que eu falo é... Não se foca no dinheiro. Não se foca. Não se foca. Me empreende o melhor turismo. E empreende o melhor possível. Do que o próximo. Acho que ele é interessante. E a única questão... Falar com o Anabu Festa, por exemplo... Agora tem um... Para já, não começa para a Louca Vida? Como é que a Louca Vida começa? Que é o conceito de festa da Louca Vida? A Louca Vida foi... Depois de... De Gachupa. Quando também fazia Gachupa. Gachupa... Caramassa. Para morrer. Um gatinho carro. Um gatinho carro para desenvolver. Para entrega. Então pronto. Configa-se em carro. Passa uns três meses de... Pensar na... O que é que ainda faz o negócio? E depois... É... Como na Lisboa. Na altura. Acho que era o fim de 2019. E... É... Que tinha nenhuma festa. Que tinha nenhuma nada. É... Não estava na casa. Bem na cabeça. Começa a fazer uma festa. E... Eu não sabia se fosse uma festa. E... Ou seja... Então... Às vezes alguém... O que ele pensa? Um percurso se calhar é... Já organiza alguma coisa na faculdade. Ah... Já tem uns... Cinco meninos que vai. Depois não organiza alguma coisa na minha casa. Depois bate... Aumenta. Tipo... O menino fala... Organiza mais. E do nada no sul. Foi assim? Ou foi diretamente? Por acaso... Por acaso... E... Já fazia uma festa na Cabo Verde antes. Já fazia uma festa na Cabo Verde antes. Mas tinha... E continuava o colo. Foi só o final aqui no Faze. Bom... Dois anos seguidos. Uma coisa leve. O tempo nos eventos. Era uma coisa tipo... Só para brincar e tal. Mas... Ah... Me disse que... Tipo... Minha pessoa tinha um observador. Tipo... Então hoje... Eu... Estou tendo uma oportunidade. Tipo... Sim. Eu falo... Eu... Eu falo... 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 O detalhe. O detalhe. Eu falo. Mora boa. Talvez. Bota esse detalhe. E ter uma ideia de vídeo. Ou conteúdo. Ou... Algo para fazer na cabeça. É mais... No detalhe... Três horas da madrugada. Então... Muito... Porque... Está pegado. Primeiro, duas perguntas. Primeiro, um festa para nós e quem é que você fala? Para a comunidade. Também para mim, com meus amigos e amigos e meus amigos. Logo, a ambição que era, começava logo uma festa no nível desse negócio. Ah, ok. Você está falando para um público específico? Bom, eram meus amigos e amigos e meus amigos que não conseguiam chegar nesse e fazer aquela festa. Embora alguns tenham um público específico. Jovens, basicamente, de 20, 19, 20, 21, 22, 23. Aquela coisa foi de propósito? Ou foi para a minha cidade associada à faculdade? É para o que eu estou começando com aquele que eu estou conseguindo alcançar, com aquele que eu estou conectando com ela. Então, a nossa conexão é com... Aí, lá está. Nós ficamos... Para mim, eu que não estou já, o night, ou no tempo de louca-vira, ou canto da sábado associado com louca-vira, não estou já sempre um coisa para jovens, tipo, de 25 para baixo. 25, 19, 19, 20... Também! Mas lá está, é um coisa, tipo... Alguém se pede o negócio, vai para a gariquinha, e canto aguenta aquele mesmo andamento. Então, já, são talvez 30 para baixo... Que as meninas de xixa com xipa! Xipa é meio contra xip. Canto acondicionar o que as coisas lá na festa? Não, estou conto isso, é muito da noite, qualquer festa, hoje em dia, estou conto isso. Este xip é o maior para o nosso negócio, para o negócio de pessoas que querem beber, esta xipa. Ou... E aí, se não se esquecer, beber, beber, já estou comprando. Não está perdendo... Um coche de margem lá. Mas está bem já assim? Mas é uma coisa que... Não está conseguindo controlar, ou...? Não, este xip está bem. Ah, este está bem lá na nossa festa? Tem pessoas que estão lembrando de casa, estão lembrando de boa, e estão lembrando de amigos, sei lá. Mas está acontecendo qualquer festa hoje em dia. Pô, era uma coisa furia, o amor. Hã? Jovens, vindo e talão... A gente nunca usa... Nunca sabe aquela sensação, mas... Estou usado e... É fulido, mano. E também é algo que não estou conseguindo controlar. É algo que não estou conseguindo controlar. É. É algo que nunca... Eu sempre ouviu o que eu disse, mas nunca sabe modi. Nunca sabe ser um remédio, ser um pó, ser um... É um sal. Sal, é um sal. Ah, por isso que estou fazendo! Ah, ok, ok, ok. Se eu comece tempra, vou te pedir esta... Tempra, vou comer esta... Tempra? Hum... Eu não estou enchendo a minha mão, coisa de cheiro. Eu te entendo. Não, mas a avó... Vou começar com a louca vida. Mão que depois... Para morrinho se pára. Você que passa entre nós? Eu não estava... Não tinha nos... Sociedade, para assim dizer. Aconteceu algumas coisas também que eu até menciono. Cansata funcionava, cansata funcionava. Ah... Então, yeah. Então... Que resposta? Era suposto. E eu falei que é a resposta. Quando disse alguma coisa que isso funcionava... E então coisa se cava para cada... E depois... Pronto, é isso. Boa tarde. É um tópico que nunca... Enquanto a fala mesmo. Enquanto a fala sobre isso em público. Enquanto a fala publicamente, é. Ah, ok. Mas pronto, por acaso foi um... Foi uma fase de show, 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 show complicado. Aquele parte lá de termina louca vida. Eu vim criar um night. E... Yeah. Foi show, show. Acho que a fase mais difícil da minha vida foi aquele período lá. Era tipo... Como era... Era tudo incerto. Imagina, botei uma coisa que já tinha um nome grande. Yeah. E depois... Yeah. O nome sai. Está ficando na cabeça. Ainda pronto. Canto não sai, ainda fica... A vida fica. Fica concorrente. Minha própria... Minha própria... Minha própria marca. Que nunca não tinha antes. De certa forma, eu senti em cima... Steve Jobs, quando sai de Apple. Então, às vezes... Tem mudanças que... Nunca estou entendendo... De cima ele próprio, Flá. Que nunca estou entendendo... Olhando para frente, mas só olhando para trás. Ou que não é... Eu falo assim... Poxa, eu canto um sei. Tem um contexto que se escusa... Que hoje... Yeah, yeah. Não, por acaso foi... Foi difícil, mas... Aquela adrenalina... Como ótimo. Aquela adrenalina... Para mim, aquele primeiro evento do United... Era tudo ou nada. Você já... Como... Se calava certo aquele primeiro evento... E eu tinha margem para o futuro. Então, por isso... Sabe aquela adrenalina... E o seu planeamento... E também, na altura... Eu tinha namorado Carini... E tipo... Ele... Que era o principal moral... Naquela fase... Quando estava brava junto... Era... E era... Se afichava... Concei... Montar algo... Que ainda que existe... Ou concorri com algo... Que já era uma marca grande na Lisboa. mas pronto, e como era uma coisa meio de meu, não sabia ponto forte, ponto fraco de coisa que eu estava não sabia, mas não tinha que dar a minha máxima naquela primeira festa, por isso me lembra tudo artista, não tinha bilhete a 15 euros num bar aberto, é uma coisa é uma coisa, pronto o que é que está fazendo, em termos financeiros que está rendendo mas o objetivo é ter pensado a longo prazo daquilo ali, 15 euros a festa tem que pegar e tem que conectar com o pessoal para poder desenvolver para o futuro para tentar trazer público nesse novo projeto mas é estranho que, por isso que eu falo se calhar aquela conexão que eu tive com a família aquela parte de empreendedor é que todo alguém que está tendo esse dinheiro e tem pouco margem para investir, está falando está postando tudo em ficha e tem que estar pego tem que dar certo a festa é uma questão de dinheiro eu sei é? não vou estar pago com bilhete de quem está pago vou estar pago mas eu tenho que ter aquele para pagar espaço para pagar catering ou seja eu tenho que ter um pouco para pagar sinado mas depois eu tenho que ter uma margem para ser considerado mas para começar uma festa se eu quiser fazer uma festinha quem está pago vou estar pago outro ano era um ator decisivo mas também não tinha não tinha tchau apoio tchau amigos tchau pessoas à volta que já não queriam 10 anos tchau pessoas que estão conectadas com ele no mundo de noite e fora disso que estão dando aquele apoio então tinha muitas pessoas comigo que ajudam na partilha ajudam muita ganhadeira apoio na primeira festa muito só para dar aquele mural mesmo é preciso acreditar mesmo na boa para ter um X dinheiro para falar não não você está falando para ter um um base ou algo juntado em vez de fazer outra coisa você está apostando uma coisa que se der errado ou se tiver uma perda grande vou pôr em pai amor você chega é preciso confiar e você está acreditar mesmo naquela coisa que funciona por isso você está falando espírito de empreendedor é capaz também não sei decidir uma coisa que não crê não sabia mas queria estar no evento e mantinha que estava e então sempre não está na máximo que é pronto e entrando nessa área tipo ser decidido e saber como é que vou crê às vezes as pessoas estão para fazer uma certa coisa não tem que ler não tem que pesquisa aquilo não tem que pesquisa aquilo e eu entro lá de dentro e entro em grupos de pessoas que têm um certo poder eu falo assim não isso que eu sei tanto sim eu não posso fazer aquela merda ali você entende o que você falou é tipo basta o salento então quando eu entro lá eu tenho que observar tudo eu tenho que ir a festas dentro de área eu tenho que observar concorrentes por exemplo parceiros de colegas de área eu tenho que fazer festas eu tenho que fazer ficha eu tenho que fazer ficha naquele bar ou na discoteca para onde a música funciona sempre inspira eu tenho que trazer que acumule e trazer sempre aquela maior experiência para nós de mundo da noite a gente trabalha com experiência sempre tem que pensar a gente tem que ganhar dinheiro eu tenho uma experiência não experiência tem a ver eu tenho que na futura eu tenho que ganhar dinheiro a gente também na Lisboa produtora que mais gasta no nível de produção de evento é nossa gasta milhares para produzir uma festa e coisas que as pessoas podem fazer meio desnecessário mas que até foi sentido indispensável para que você gasta 500 euros no logotor mecânico para que você gasta mais milhares em malabaristas com a gente para ter um jogo tipo você gasta muito e eu tenho que pagar todo mundo mas o que eu penso naquele no tour no evento é aquele diferencial que você tem em relação ao resto do evento muita gente pensa no evento eu sou por cartaz e por artista tal tal na pedra perdeu dinheiro em termos de festa já que você está falando na festa eu sei que uns bons dicas para alguém que jovem e onde que ele quer falar para você um jovem de 23 anos está na área que tem seu peso pesado e um jovem de praia que está tipo na minha de Lisboa está compitindo e fazer sold out eu vou tentar andar com segurança por hora ela tem tanta sold out na toda festa que dicas botar para talvez jovens que estão com essa e crer entrem nessa área para fazer uma boa festa eu tenho que planejar eu tenho que saber tudo mais eu tenho que definir dia importante se início é mês se fim é mês se é uma data que se bem tem outras festas grandes eu tenho que eu tenho que ser mais certeiro e evitar convosão eu tenho que evitar guerra que ainda eu tenho que poder eu tenho que poder eu tenho que planejar isso e acho que a única chave também está passando a parte de publicidade eu tenho que saber mostrar pessoas passar pessoas aquilo que eu tenho que ter na festa aquilo que eu tenho a entrega e também pronto eu vou poder fazer aquilo um mês e se eu tenho que entrega aquilo que eu prometo eu estou deixando para o futuro eu tenho que eu tenho que vender aquilo que eu 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 margem de lucro naquela festa em porcentagem não não na noite da futura também tem festas que também que que dinheiro está lá só para artista ou tem que eu só para se eu está paga tem festas que eu ganho 100 ou 200 200 que é euro 200 euros você fala em mil né 100 mil tem muito tipo festa e tem festas que eu ganho 100 eu vou para a festa eu organizo tudo eu ganho 100 mas as festas mais assim piquenote e também mais atrás um bocado ok mas tem festas que tem festas que eu ganho dinheiro mas também mas a experiência foi boa festa em si foi o o o o o maior coisa maior investe na cartaz de artistas o gasto valorado na fianca compensa o o o é um jogo de risco pesado no futuro festa é risco o 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 tia nada mas você não curte na boa nesse para morrer você tem ar suficiente para se usar torta e começa tudo de novo eu tenho 23 anos não é que você falou 23 anos as vezes as estão vendo eu não fazer minha vida ou nada em as prumentas eu começo na qualquer área goste eu tenho 23 anos 5 anos eu começo na qualquer área que quiser qual que objetivo é a longo prazo eu começo logo alto é bom mas é fulido também eu não começo alto só foi em termos de idade no mundo de evento meu objetivo é ter um festival que ainda pode levar para o mundo inteiro e já não se planeja começa com talvez nesse ano para não dar aquela redução daquilo que se vencer é algo grande e talvez a hora que está grande não não falava mas eu não falava fica ali registrado ponto sco já fala de que tem uma terra para revela ainda não é um festival de nossa marca mas já leva para outra linha dentro daquele mercado de entretenimento e da noite mas também nunca nunca vive só de noite nunca garantia imagina um mês e uma coisa é um jogo com postos altos é bom é que pega imagina pega três agora uma festa pega guarda x faz aquele próximo pega guarda é sempre sempre tem aquela base que se um der para a próxima pode recupera se um der não paga ninguém tem chance de fazer um próximo por falar em paga alguém que trabalha com artistas não sempre na cena de idade mas é comum e é bom hoje jovens com aquela idade e é tão decisivo na coisa que faz e mesmo sabendo que se aflamou faz para sempre mas lida e dá cartas numa área que tem peso pesado tanto como que lida nossa é um peso pesado também gosto de anunciar um peso pesado na zona Lisboa não é aquele que é flow ou seja você está lidando diretamente com as pessoas ou seja pessoas podem ficar bem fessa mais de concha de saber quem é quem é é mas na noite basta ser no mesmo dia é tranquilo tem espaço ainda mais em Lisboa tem tchau público e tchau para tudo ali mas aqui tem que aplicar mais o que lida com artistas parte sabe parte que sabe imagina uma festa que gasta uns 10 mil para pagar um artista barato barato depois olha horas que caramba vou levar tudo e é mas pronto também faz parte do jogo também a gente bota prende com coelhos também não sei manter um margem que ele é partista se for mais que ele já pode safra não sei o maior gasto nas festas de United é com bar aberto e o maior gasto é com bar aberto com bebidas imagina não sei da bebeira grátis de 11 horas e 4 horas para o manhã e o tempo para tomar muito para essa milagre e não bebe o maior que escreve e não coelha garrafas e garrafas e garrafas e garrafas mas é que é que é o nosso conceito é que é o nosso tempo e não mais nós já não costumamos já não temos nossa comunidade eu tenho as universitárias da night e aí nós temos aquele pessoal que na festa eu conheço muito de clientes para você dizer que nos conhecem nos amigos nos contas fora de festa nos nutrofiches mas tem aquela comunidade não mas é é fixe e também porque zeros faz parte de caminhada mas aquela foi máxima que paga 10 mil para um artista máximo para um artista só para um artista só que também compreende nós cantamos nós somos músicas nós cantamos nós somos dj nós estamos direitos mais que talvez produtor qual que é média mais ou menos de um dj dj nível baixo ou baixo nível médio é 1.500 euro nível médio para toca 1 hora 1 noite mas 1 noite é 1 hora tipo a dj toca a noite inteira é 1 hora e que os rapazes por exemplo aquela pessoa gasta 10 mil ele canta 1 hora e está assim meia meia artista artistas artistas tem um bom negócio mas também artistas tem um pressão mais diferente vou por isso em algum momento e depois dele um ano vou até mais show e é não fica acionado a noite como promotor não tem gosto de vantagem não usa entre aspas no momento por assim dizer e em termos de tipo lida mesmo com o artista com o ego do artista diz que você não pediu coisas assistam não é mais chato é dj na cartaz mas você falou eu miki miki liga no momento vou ter que pôr de riva nunca podia ir para outro liga mas isso o Diego e mesmo colegas de área fazer uma festa grande com muitos artistas grandes isso é complicado mas isso Diego de artistas e de cartaz e um baixo companheiro ou um outro mais grande que mais big not mas pronto a mim por acaso sempre como nós ainda nos namorilha da discoteca eu consigo lidar com isso mais tranquilo nunca estou de outra tinha essas grandes são condições e por falar em o como está o ego tendo em conta tudo que você está fazendo não acho que nunca mudou eu olhando para mim 3 anos atrás mas também não sabe de lugar não sabe de posição também é ponto de respeito para coisas que você faz e para trabalho que não tem feito ao longo desse percurso mas é o gajo a mano continua que tem uma cena que normalmente é fama e pessoas em si que é tipo por exemplo Luís Capaldi ele fazia música desde puto se música que fazia com 15 anos bem rebenta recentemente ou seja gajo sempre foi bom mas pessoas normalmente eu gosto de cometer um síndrome qualquer ele tem uns pasmos no rosto isso é mesmo mal pessoas estão com pressão por causa de fama que é injusto para morrer é tipo pessoas nunca mudam sempre foi aquela pessoa sempre foi aquele pontusco que você tenta ganhar dinheiro que você tenta vender o arrasmo e ganhar qualquer coisa mas o que você ganha uma certa visibilidade pessoas fama mudou pessoas voltam em relação a boa sempre foi aquela pessoa que criou os eventos que fosse coisas que acontecesse então é estranho é estranho aquela tem pessoas que antigamente tem pessoas que eram contra mim ou que até queria colaborar tem pessoas que eram contra mim hoje em dia mas isso é que atrapalha cenas ou tem inventa cenas que atrapalham o projeto e cenas do tipo mas acho que ela faz parte e também não tem que lida com isso é que todo alguém que sabe se está igual é que todo alguém que está com o tem sucesso não mas aquilo é interessante que você fala de pessoas normalmente estão dando força no início ou começam a banheira na cabeça para saber de tornar força jovem bobo tem um futuro ele tem uma boa ideia para a vida ele é empreendedor mas a partir do momento que eu começo a ganhar dinheiro que eu começo a ter sucesso esse retrai ou esse tabira inimigo se calhar isso todo é uma boa pessoa que gostava de ser nunca teve coragem de ser você tinha o que nos falou tabira inveja se mas eu falo tipo maior a mí como já tive na tchau áreas entre aspas que maior porcentagem do apoio que eu tenho é naquele primeiro passo que eu tenho a primeira vez que eu tenho que eu tenho partilha 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 pronto mas para mim e pronto manifesto manifesto também tudo e partilha e depois e mais para frente já tudo está muda mas pronto basta eu tenho noção daquilo e estou preparado para fazer o que acontece com ou sem apoio hoje por causa não tenho equipa tem Silisa tem pessoas que estão conosco não tem uma base montada não conseguiu fazer nossa clientes que estamos estamos precisando para manter equipa e manter universitários o foco é nesse e artistas trocam que os clientes universitários não mantêm isso para isso nós foco sempre pensando nisso as experiências que não quero fazer sempre pensando nisso hora que não está faz pronto é para jogar coisa que é para isso a noite é para eu perdi alguns amigos por causa disso perdi mas acho que foi mais naquela fase de cantos de loucavira para o night próximo será que era assim tão próximo não era próximo achou pessoas próximas não perdem mas acho que talvez é fase se um próximo é tipo você fala nunca discute com minha mãe nunca discute com minha irmã mas nunca põe na cabeça de abandonar ou nunca põe na cabeça mas não sabe se para para sempre quer dizer nunca conheço contexto também nunca sabe contexto mas você está mandando ideia assim para não é isso da próxima atinge o sucesso inevitável para perder alguns amigos é pá que nunca serve no geral nem acaso contigo talvez fui azar ou não sei se aconteceu mas pronto fui naquela fase botou já quem estava comigo quem que gastava e pronto nos coge da atenção que estava nos coge da atenção que estava comigo que se apoiava já por acaso já não era já não tinha base fixe amigos de conhecidos de apoiantes que está aqui está crioujava em acenda projeto desenvolvevam então canto lança eu creio só com o foi ali que lua tem nós 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 e há por acaso muitas pessoas tem outros que não só para aquele primeiro festa só para aquele mural e a força e pronto tem outros que acabaram no início depois com o tempo começa a ver mas foi naquela área ali é sonho sonho sim é um festival que não consegui levar para o mundo mas uma coisa que hoje ou seja você também passo passo porque você está montado já está montado já ano passado eu tenho aquele conceito montado eu não tenho a muito não sei bem posicionado já não está hoje a coisa que outros fiz trabalho que já está feito já não tem cara que diferencia ali que ele sabe a fase então é então eu tenho referência da Calver da na Boara vou crescer próximo a não porque você compara nunca com nunca gosta nunca gosta para comparar com como você compara é bom e caminho os políticos comparam as coisas não não gosta de comparar em termos de algo que é melhor e algo que é pior eu não gostava de ser acima ele ou ser uma referência tanto acima ele essa é referência essa é referência essa é referência a modo também tem aquele tempo que faz tem aquela experiência faz coisas muito maior que faz negócio botou hoje peso muita muita festa grande para ganhar aquela inspiração para consumir para depois fazer meu e minha forma é forte ideia basicamente é ideia é um nécter compacto tem referências que botou também sub botou isso e botou que acompanhar tudo que faz festa botou que acompanhar o mercado está querendo ou não nós é concorrentes e nós é toda mesma área toda entre para o meu má nós concorrentes sendo concorrentes e estando na mesma área e sabendo como organiza festa difícil é que coisas da merda se conseguir sabora 12 vezes de intoxicação alimentar na loa havia muita parada pensa eu não consigo sabora não sabe esse nível de profissionalismo acho que ninguém pode certo tocar uma falta de profissionalismo acho que três vezes sempre não sabe então que coisas lá em termos de impacto que não faz uma coisa lá que impacta se desmarca e está sentindo também coisas que passam e tem que lidar com isso e por acaso vai para frente se posiciona e está dando resposta isso reage a coisa que está contando é fatia e acontecem cenas que não sei que marca está em causa ainda por cima não marca credível ou seja ainda por cima no passado aconteceu aquela cena de brother que perde vida na festa e que perde vida lá não por causa de festa mas que pronto nunca sabe todos os detalhes mas embora tenha a ver com o mais coisa que estava até uma facada no evento como a lua um evento mais aguardado do ano em termos de cabo verdianos em termos de proteção de cuidado em termos de profissionista na coisa que é raro botar a cabeça na parede botar chora por causa de show as artes eventos e tal o que tem um faz eu tenho que repensar em coisas para mudar depois de tive a tristez mas eu acho que o tempo me torna uma pessoa mais racional do que emocional Eu acho que ele está durante o momento de trocar, tem que manter a calma, sem que está calmo, minha equipe está calmo, sem que está calmo, e sem que está calmo as coisas que está desenvolvendo para acontecer, sem que está calmo, e os universitários estão calmo, então, ponto, sendo o CEO, sendo o ponto, não sei lá que lidera aquele movimento, tem que estar preparado e reagir a coisa, se eu ficar parado, te choro um mês, te choro de festa, eu fico parado, eu quero fazer nada, eu quero reagir, para um brother de 23 anos está passando a pressão demais, eu podia saber tudo, aproveitava, comi nisso, gira, comi bebe, mas eu tenho a responsabilidade de alguém de corrente estar lá, não é? E depois, não tem gente mais ver, porque as pessoas ali, que estão tendo duas cenas em cima, basicamente, estão ignorando essas emoções, não para morrer que existe, mas para morrer, mesmo que ele seja chateado, ou que ele seja magoado, ou que ele... Não está achando necessário, não está achando necessário... Mas o perigo de que ele é, o que ele para, o que ele para, o que ele para, tudo está mesmo, o que ele para. Porque eu estava funcionando na área de negócio, de coisa, não sei, mas pode ser que está afetando... E está afetando? Não sei, mas tipo, pode ser que está afetando a costa, está afetando a costa... Como é que sentiu? Sem tempo para o namoro? Sem tempo para o namoro? Para o namoro, acho que gastou para procurar o namoro. Não tem um x-minis, né? Você está dando uma resposta muito vaga. Não tem ministro, Pontusco. Não, não, não. Não pode ter um ministro. Você é meio que é diabo. Não, mas um ar... Você andou na noite... Bota... Bota conchitiu? Bota conchitiu, meninas. É fixe, mas... Porque você não fica muito e fica controlando. Se você está com... Fala, o que é só fixe, o que é isso aí lá. Só fixe, já. Ok, já garante. Meu diabo é esse. Eu sou cubo, ok? Já nunca saiu de cá. Qual é que é segredo? Não, é para casa mesmo, é um tristão. Não está com ninguém, já. Não está com ninguém. Conta a costura ligantão. Conta a costura ligantão. É, por sempre que fala, mas... Tipo, se tu, se tu, se... Mas, se tu, se tu, se tu, se tem um bom de ser com ninguém. Você é mais focado... Na trabalho que você faz. É, mas o que quer dizer? Se é uma festa, se for uma festa, quem quer um beijo ou outro, não acontece. Se é uma chora, se tu... Não se crê, vai, vai, vai. Se eu acabei de ser de namoro a ninguém hoje. Portanto, nunca namoro a ninguém. a boa festa tudo o contato ou tudo oportunidade conche mulher foi sempre na saída por exemplo tem que ser alguém que está falando não a mim não quero ser ninguém não sou solteiro há muito tempo não quero ser conche ninguém a mim não sou infeliz não quero ser conche alguém mas você está dentro de casa 24 horas 6 dias por semana você vai trabalhar você vai para casa vai um unite vai conche alguém dá aquele papo reto você está a chamar o namorado o futuro você está a chamar o futuro marido para ir aos filhos há boas festas de unitar alguém mesmo porque os vídeos que estão saindo há boas putarias vamos lá para a putaria que as putarias que estão com tisse meninos estão a mamar com banheiro na boca aquele coisa verde mas putaria acho que é que é exagerar online não não é que é online mas tipo também botas coisas que eu vou crer ou festa putaria entre aspas meninos me gosta quer dizer eu vou seguir a minha receita nessa festa claro tudo festa entra na cerveja botaria é que nada fora de comum mas nós não estamos focando naquela experiência completa não é que vale as pessoas para a festa para uma putaria para uma putaria qualquer festa não está sentindo muito homem para a festa para uma menina não a festa tem que terminar não é que mas não é que conquista bonitas para uma festa não é que elas não estão lhebam homens para uma festa não mas não muda noito creio não tipo não é que existe homens night. O que é injusto. O que é injusto. Ok, se tem uma festa que é homem de graça, mas é só homem. A boba também? Nem buga também. Ah, você sou mulher mulher também? Já, mulher acha que tem aquela cena, ela é coisa muito mais do que homens com homens. Homens com homens, você pode jogar bola. Mas mulher com mulher, eu estou sei, estou ver com mulher, isso que é mestre de homem. O homem que tem aquela cena, tipo... Acho que me como bem na porta de uma discoteca, uma de 40 homens, eu falo, eu balei de gay, fica atento. É que ela é só formada, tipo, por isso que é uma mulher, tem muito uma cena dessas coisas, e se eu fazer um homem, se eu fazer uma festa, homem de graça, mulher, papaga, nem homem, nem homem, nem homem, nem homem, nem homem, nem homem. E essa é uma amiga que é uma festa, só corre. Eu, não, aquela é uma cena que nunca entende. Como aqui na discoteca, uma bebida que te custa 20 euros no continente, te custa 100 euros. É, para a mesma lógica que uma água no continente é interessante, mas um avião é 5 euros, ou seja, eu tenho que... É um negócio, querendo ou não, também é um negócio, para gastar de chão, eu tenho que dar retorno. E também, e botar por isso, para essa moda, porque tem outra opção de compra. Você já quer que isso, você não... Você não ressenta... Você não é seguro, não é amigo. Você só foi, e como você não roua, você bate, um bar, tudo, bacana, uma volta, e eu vou só no avião. Você não é um avião, é só lá que tem água. Então, eu tenho que comprar aquela água, se eu querer beber. E também, a água tem que estar feita, tem que resta. Porque se não, eu quero ter uma festa. Imagina fazer festa só para a sua burra, e eu vou pedir um euro, um euro, um euro. Mais 100 euros, uma garrafa de 15. é que eu tenho que botar a chance de escolha. Se eu tenho pessoas que também estão para a minha festa, que também estão para a barra aberta, barra de 15, que eu estou consumindo mais, são quentes, tudo difícil. Tem gente que também, barra de 15, é só que eu não estou consumindo copos. Tem rapazes que também estão ficando, grupos, rapazes, meninas, estão ficando VIP, para morrer, fica na barra aberta. São garrafas que estão pedindo. Normalmente, eu tenho que ter um euro. E depois, tem uns copos também, às vezes, eu tenho que ser aquele que eu nunca crer. Tem inseguranças? Tudo faz. Em termos pessoais? Não só fala tudo de festa, nunca só fala de boa. Sempre o sonhava se estava ali assim? Sempre o sonhava se estava ali assim? Naquela área ali? Naquela área, não. Bem, chega ali, pronto. Eu não usei, um texto a cena, um texto a texto, aquele que bem dá certo. Então, quando tudo dá certo, já me foca naquilo. Mas, que os níveis de segurança, acho que, tem a moral também. Gatando, muito cena, assim, pronto, acho que... muito feliz nesse momento? Hã? Muito feliz nesse momento? Hã? Hã? Felicidade... Ui, pera, vem aí, vem aí, vem aí, algo interessante, diga, diga. Hã? sempre, sempre, não sou tão mulher de... Sou mulher de fase, e acho, acho que tem que aproveitar o único que você gosta, você, você? Uhum. E, então, tem dias que, tem dias mesmo que, eu tô sendo, tipo, crazy, feliz, tô, tudo, score o fish, e tem dias também amareado, mas que já serve uma... pronto, mas também passa, e tudo coisa é independente de mim. Vim, então, cumpre a graça por tudo coisa. Tipo, mesmo se... Felicidade é uma escolha. Hã? Já, não acho que é uma escolha. Muitas coisas. Muitas coisas, e também tem que trabalhar de apelo, você já... Já, já serve uma... Bom, tem coisas que ainda quer fazer, e durante aquele caminho tem que estar de ver, tipo assim dizer, e gosta de estar na festa, gosta de estar com aqueles meninos lá, não estou na parouro, não estou abaixo, não estou na fila, não estou na chota, não estou... Mas é possível... É possível que alguém aguente... Eu falo muito que eu quero fazer alguma coisa ali, para sempre, né? Mas... Não, para sempre. Não, não. Você pode me dar uma pedalada mais acelerada? Não, eu não quero... Só fazer aquilo ali para sempre. Ah, ok, só. Já. Mas você tem muito importante e... Você pode me dar uma área com pedalada diferente, ou seja, você vive mais intensamente. Ainda por cima, se você está vivo da noite e na noite, que tem que estar tendo o sono desregulado, praticamente, e não sabe a importância do sono, e tem aquele horário de dormir, e precisamente pessoas que têm mais... Que têm horário, que trabalham de noite, têm mais probabilidade de desenvolver alguns certos tipos de doenças, que ali é cientificamente comprovado. É interessante, hoje a cena que eu vou falar sobre felicidade, é uma coisa que volta a esconde, e é uma coisa de percurso. Ou seja, é nesse momento, não é que as coisas que não se fazem, que não se realizam, e não um ponto... Já, sim, tem que ir, já me é feliz. se não conseguir que ele se ande aqui no Flama no Cremen. É melhor que eu fosse aquele festival, que você está falando com o que eu fosse. Não tenho certeza, mas eu fosse aquele festival, mas eu estou tchiga, aquele percurso é mais sábio, aquele percurso para tchiga o festival, é mais sábio de que eu estou tchiga aquele festival, o Flama, mesmo que eu realizo aquele festival. E agora? O Flama também depende de uma moda, muitas pessoas têm experiência, muitas pessoas têm lidas com as formas diferentes, mas criando meios diferentes, mas lidas com as áreas diferentes, que é uma incertezza, mas tem pessoas que lidam com as coisas muito mais frias do que mim, e talvez é mais difícil para eles, tipo, já, se tem mais desconto, por se dizer, como a mim, eu ainda tive, por acaso, sempre fui tranquilo com a minha família, eu não queria, não tive infância, licença, amigos, ou não, foi sempre tranquilo, nunca tive um drama, um drama, nem vira, que não foi, nem drama, nem traumas, assim, ah, nem traumas, e aí tem pessoas que, eu não consigo, que entalhe aqui, ah, tem que aguentar coisas muito mais frias do que, ah, eu não tenho que aguentar, talvez também que as pessoas que se passam, ou já passam por coisas mais frias do, no futuro, eles também são pessoas diferentes, tudo está mudo. Não entendi o que você fala, eu não concordo agora. ou seja, não está concorda com você que você fala assim, mas está, maturo situação em uma situação, é tipo, é que a maioria, nesse momento, está passando fome, a situação tem que ser menos valorizada, você checa? Não, é que aquela é a sua fome. Não, você está falando em termos de, bom, se eu tenho uma oportunidade, e o tempo, a família tem condições de dar uma oportunidade, boa, bom, se eu tenho, eu tenho que purificar a queixa, para morrer, alternativa, é cozer, eu pude dar a cabeça na parede, é injusto sim, eu tenho que ser compreensível, eu também recebo, se calhar sabe naquela situação, para morrer, tem pessoas, que tem mais, e conseguem, se calhar, se calhar, tem a melhor nota, para morrer, se tem tempo, se tem tempo, se tem tempo, se tem tempo, para morrer, eu tenho que estar apanhado, eu tenho que estar de ouvir o irmão, mas lá está, nós tudo não está parte do princípio, de tomar alguma ação, para nos vir, eu tenho que estar falando, está naquela situação ali, não está naquela próxima passo, para melhorar a situação em que está, se calhar, não está dez passos por trás, mas em a próxima próxima, é tipo, é tipo aquela jornada, felicidade, você chega, não só falou, aquilo que está, que deve, mas só falou, só que, sim, está facilita, está facilita, e bu, e bu, influências, muito mais entrave, tudo é que está criado de forma diferente, se bu, criado no meio, não sabe, mais, mais, na gueto, por exemplo, de Portugal, eu tenho mais chance, de ir bem para aquele caminho, e, vou poder, muito encantar bem, você chega, mas, você é mais sujeito a isso, aquele que, você acorda, aquele que está dentro dele, e talvez, ponto, na minha vida, e, gostei do negócio, o máximo, minha pai, minha avó, minha irmã, muito familiar, que estão naquela área, e, 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 que importância de influência, eu, eu, minha irmã, tem influência, minha irmã, também, por exemplo, eu gosto de ser no mundo de festa, também, eu, ele é esse DJ, eu gosto, e, tipo, a maior dinostão naquela área, o que é seu nome? Junior, DJ X, DJ X, ok, não, mas, é interessante, hoje, é, que, se calhar, eu, tinha os jovens, e, não tive a oportunidade de ir em Portugal, não tive a oportunidade de sair de Cabo Verde, mas, então, hoje, é mesmo, minha cabeça está sendo uma pessoa completamente diferente, sem que eu saí de Cabo Verde, sem que eu tivesse um mãe, e um pai, que bem estrangeiro, sem que eu tivesse um mãe, já me junta o documento com o meu filho, entra ali de Cabo Verde, sem que eu tivesse uma família, que põe, certos, ideias na cabeça, mas tudo é importante, às vezes, e, e, Carlos, já castor, não castor, não, não, ele, se, mas, você, botou as pessoas na buzona, pessoas que, provavelmente tinham um espírito de empreendedor, incrível, mas, até ser um ponchusco para morrer, simplesmente, é que teve a mesma oportunidade, você, tinha que trabalhar muito mais, se calhar, se resiliência, vai ter ali, se calhar, tinha que trabalhar mais de três anos para conseguir, e desiste no primeiro ano, você, é lixado, tem que ter resiliência, mora, 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 tem festas aqui que correm de melhor forma, tem que ser resiliente, para manter aquele movimento, para continuar, você, mas, não sei de Cabo Verde, mora, Carlos Flan, não se aventura para a Europa, não sei de Cabo Verde, calma, se eu não sou para vir, eu sei, não, é caminhão assim, é caminhão assim, caminhão assim, não, mas, está jura, está jura, está jura, está jura, muito tempo, então, eu me disse, para mim, me vende fora, tinha cinco anos, vivendo fora, então, olha, quantos colegas, me olhando de fora, que não estou indo em português, eu, 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 eu tenho os pés, ali, se eu esquecer, se eu quiser trabalhar, se eu trabalha, se eu esquecer, se eu quiser para o outro, se eu quiser para o outro, eu tenho mais chance, de fazer para boa, para a boa vida. Falando na influência, que não está, e a importância de influência, de nossos parentes, e de ter, importância de ter, uma família, funcional, que te deu, carinho, que te deu condições, que te deu, exemplo, maior de tudo, que te deu exemplo, como te eu vejo na Calverde, não está sentindo, pais te, te deu exemplo, para a palavra, não para o som, eles estão querendo, para você ser uma boa pessoa, na, na ideia, que eles têm, de ser cabeça, não na coisa que eles estão fazendo, no dia a dia, você tem que, a minha casa, por exemplo, Simbágua, tinha um pouco, nesse país, nunca se fazia, uma coisa que eles fazia, para o negócio, no início, pronto, não se fazia, engenharia, não se fazia, 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 mas, nunca está muito focado, na estudos da universidade, não se fazia, não se fazia, não se fazia, como já se estava certo, isso de muitos eventos, não se fazia, 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 mas, não se fazia, 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 Então, então... Mas começa? Eu começo a treinar, por isso, tipo... Mas que pais na Cala Verde que... Yo, o pai termina a licenciatura? O pai nunca começa a escola. Olha lá, boca coxa o pai. Então, por isso... Alexandre, você diz... O seu pai. Não, mas aquele cena ali... Mas, tipo, eu vou falar, tipo... Eu estudei aqui... Minha pai está falando uma coisa, mas ele fazia outra. A mim foi questionando essa história. Eu vou jogar para a escola. Não sei, mas eu vou jogar para a escola. Não sei, mas eu moro ao experiente. Eu moro ao experiente. Eu moro ao experiente, mas eu moro ao experiente. Eu moro ao experiente, mas eu moro ao experiente para o sub. O ponto é. A mim também... Que é o que eu não sei fazer. Vamos calar na escola. Até que eu não sei, mas eu não consigo. Sapo, fixe. Então, texto, texto. Canto de Adão. Falei, ah, que lindo. Sapo, fixe. Não sei. Por acaso, acho que a linhagem de filho, minha pai é a mesma coisa. O meu irmão também é mais beijo. Eu começo a escola, mas eu termino. Gosto, o Acabo Verde. Também estão... Estão fazendo negócios. Estão... Ice com essa mulher e tal. Curar com o mona rosso. Se não cá, margaram. Ah, é. Este ponto. Então, é pequenininho lá também de coisa. A mim também, por enquanto, eu nunca termino a licenciatura. Na futura, um pouco de termina ou fazer outra. Eu nunca sei. Como você consiga a escola e faz ao mesmo tempo? Não, vim gastar a escola. Eu vou conseguir, literalmente. Não, mas, tipo, também, eu não sei fazer um curso aqui em Cundação Curtebra. Eu não sei, eu já admito a fazer, mas no futuro. Mas imagina também, imagina. Às vezes, não está na escola. Escola é importante, é. Mas, em Cata Crita, também, uma escola é, independentemente de boa situação, eu tenho que estar aí, ponto final. Mas, imagina a boa situação. Eu entro para aquela área ali. Depois, eu começo a fazer outros eventos, eu começo a fazer outras áreas, de outros estilos. Para a maioria, eu tenho que estar na escola. Não, mas, a cena também é triste. Eu também não sabia se manter na escola. Não terminava. Não tinha salário-lhe de milhão de euro por mês. Já, podia bater, testava outros conteúdos. Mas, como um começo, a testa, e passa por isso de testa. Testa, cachupa, carã, e, mas, enquanto, testa cachupa, ainda era na escola. Mas, não saia na escola, e cachupa. Você pensa, uma cachupa te apegava a própria? Tem potencial, tem potencial. Por acaso, quero ser cachupa. É o começo de algo grande. Não, exatamente. É o começo de algo grande, uma festa. Eu começo de algo grande, outra testa. E, por causa do D, B, 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 eu falei, eu queria ler em área. Essa é a minha área. Essa é a festa que, talvez, aquela que se identificaram com o olho, não põe na cabeça, faz durante muito tempo. E aquela, gosta, tipo... Foi para a maioria, entra um bom cachê, e eu falei, uuuuuh... Acho que a diferença foi aquela, não? Mas, depois, tipo, a hora que já entra, eu vou... eu quero saber, mas, tinha o pequeno também. Você acha que? É. Por mais, tipo, o dinheiro, quanto que é suficiente? Exatamente. Você acha que, tipo... O seu dinheiro é suficiente? Loretta, que fala? Não, mas, tipo, uma foto, tipo, eu vou falar, ah, vou fazer dinheiro, mas, por mais, eu vou ter que manter o negócio, se não funciona. Não, mas é fixe, e tem que... exemplos... Não, não, eu vou andar na escola, ok? E... Pesquanto, eu não me lembro, tem pessoas que, tendo a ser um bom cientista, e... pessoas que, quer ser cantor, eles tem que focar, ser uma... e, ah, isso, ser cantor, se você quer ser um médico, e, ah, eu vou ter que dar o máximo na minha licenciatura, mestrado, para ser aquele melhor médico, e, mais, para aquele ver, tem que levar, você, sabe? Não, mas também, na sentido, sim, exatamente, Não tem que escolher, não tem que escolher, não tem que ser comediante, quando um garoto, não tem que ser comediante. Não, desde o princípio, desde a criança, não tinha aquele cena ali, é tipo, como se fosse um, um, uma vontade de agarrar a outro, que também, de um, de um problema, de você ser um bocadinho, carente, você checa? Então, carente? Então, lá no fundo, você checa? Então, acho que a maioria de humorista tem que ser uma parte de aquela, de ser um bocadinho carente, de buscar atenção. O gatinho é menino. Digo dizer, não, 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 não foi virgem, eu tenho 20 anos, um gatinho, um gatinho é que escusa monhosa que está perdoada de 14 anos, ele não usa. Mas, mas sempre foi assim, desde a criança foi assim, mas nunca nunca tive essa, essa ideia de que, ah, um dia não sabemos fazer alguma coisa, foi coisa que, bate a desenvolver, você checa, nunca tive aquela visão, para falar assim, eu, aquele, só recentemente, há uns anos atrás, quem começa hoje, ok, o bocadinho começa, as coisas, está começando a trabalhar, está contindo isso, e eu, ok, acho que é possível, não faz uns escusas, eu, até o bocadinho começa a falar, eu, também, não precisa, não precisa chegar a aquele nível ali, para largar o trabalho, e aquela, não sei naquela fase, ainda não, e não tem, e não tem aquele medo de, o problema é que é lá, mesmo, há vezes, há vezes, tem um, tem um, o problema de um trabalho, às vezes, é ser o bom o suficiente, para o bocadinho, mas poderia ser melhor, ou seja, você está em um lugar, tão, confortável, o bocadinho está conseguindo hoje, mas poderia ser, muito mais grande, e, anos está passando, e pior coisa, é arrependimento, é com o sabedinho, está acabando com o meu brother, é arrependimento, é, eu tenho arrependimento? É, não, não, eu falo assim também não, não, mas tipo, não, você vai pensar, tipo, tipo, tem coisas que, talvez, queriam fazer, morrer do forma, hoje, de tal forma, tipo, tem pessoas que, já, está fazendo umas coisas que, tipo, 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 que pessoas, que situação? Foi traição, tipo, já, tipo, tem, ponto, já, já, eu não disse, mas, tipo, algo mais ao fundo, você já que, tem outras pessoas que me recebam, tipo, talvez, um tipo de atenção, que, não sei, mas, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, para aquele lado, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, às vezes, tem que sair de ilha, para não entender, para não ouvir a ilha, de uma certa forma, com outra visão. questo é sempre, quase, sempre, assim, notícia, né, o que, é, o dia, o dia da azneira, que, o que, o que, o, o que, o que, o que, o, o que, o, o que, o que, o, Cozé? Traição Não, traição … Não sou naquela área ali Já fui traído então já fui traído acho que 30 anos já fui traído ao show A mim nunca fui, nunca Então motivo azar motivo azar motivo azar para morre É uma experiência é uma experiência É uma emoção É uma emoção É uma emoção acho que é raro hoje em dia também me aconteceu quando são 9 anos tipo, vou estar prendendo o que ele era coisa que ninguém ainda está orgulha dele calma, que eu fui traído fui traído antes depois, eu disse comigo mesmo deslize e tal mas tipo, vou estar prendendo o que ele é que ele é caro que vai estar na fase vou poder hoje com cenas de uma outra maneira não vai para a atenção hoje tendo em conta a situação tipo, aquela situação em que o comete que ele era muito te lhe era como em termos de relação mas pessoalmente, se você for que essa ficha é bom é isso que você falou? não, tipo, sobre relação com os meus dois ah, se eu for que essa ficha e os meus dois em vez de termina não, talvez muita aquela tentação naquela fase fase mais difícil tentação existe sempre, acho e sendo casado 20 anos ou casado 50 anos ou morrer de um ano e tentação botar do lado até existe mas não foi nível de controle e respeito que que teve filho e irmã que botou a gente você já pôs a família já falaram errada tava assim um cozinheiro lá juro, manca você entendeu não, mano você até deu uns votos porque eu falo certas coisas não, mano só falou tipo você que você tenta sucundi nada não falou tipo essa cena é de é vou que eu trai você já que eu vou terminar se eu for que essa ficha é mais rápido termina e eu vou ficar com outra ligação que eu vou crer em vez de eu trai é que eu não quero falar watchman é futuro botar o meu nome para falar eu não quero não quero não quero não quero não quero não quero como é que faz eu penso aquela gente que ela decide eu não quero se eu trai Eu tenho empatia com aquele outro lado, não sei? E empatia também é uma palavra que eu aprendi mais grande. Eu aprendi hoje para aquele outro lado de Boerda e do meu parceiro. Então, eu gosto muito de pensar em todos os lados, não é? Você está falando de Munger, você está doer mais que não, não é verdade? Eu não sei. Eu acho que Boerda tem noção de Gueli, mas Munger está doer mais corno do que homem. Também, Munger está doer mais corno do que homem. Mas está falando que Munger está doer mais corno do que homem. Ah, Munger é mais ruim. Não, Munger está doer mais do que homem. O homem que é Munger por corno é uma coisa que o mundo já acaba. E não só o homem que está doer as coisas para morrer... Não, Munger está doer mais corno. O homem... Para morrer... Abo seboe distrito. Não, mano. Em Munger por doer para morrer em Munger está põe. Lá está. Nunca me põe, até agora, em Munger fala nunca, mas até agora é uma coisa inconsciente na mim que me fala assim... Ainda por cima, se eu tenho 31 anos, nunca me põe. não tem que te proteger que ele saia ali para mim e para exemplo, quem crepaça 3 e 3 e meu namoro mais longo foi 7 meses acho que acho que também, cata conta mas mesmo assim, não tenho oportunidade a mim, por exemplo, panconchi minha última namorada me dá uma pequena que não se acrutiva depois canto 7 meses depois, quando ela fala confuso não, mas nunca por namora nunca se fala na minha filha nunca se fala na casa você está pensando em filha? claro aquele dia também aquele é Chloe para quem você ouve o podcast a gente só tem ali um e cadê o cachorro? é macho ou fêmea? é fêmea é fêmea tem ali uma coluna só poucos curaram aqueles cachorros sim, é fêmea é fêmea mas como é que você conhece de família? você quer casa? você quer ter filha? não não tem filha, não tem filha também não é que eu vou estar na rua mesmo como é que você conhece? o que é o ideal de uma mulher? o que é o ideal de uma mulher? o que é o ideal de uma mulher? mas que as coisas encaixa-me por aí também eu vou botar assim tipo beijo não, é que eu vou te beijo eu vou estar relacionando eu vou estar conectando com pessoas em diferentes níveis e também eu tenho que conhecer personalidade e tal mas nunca sei nunca sei mas você está aberto é a minha g зар mas você o que é? mas você é bem você é bem você é bem você é bem você é muito dito com a pinhão de cara eu não se ampe eu não me enriquei não eu pego eu não sei me enriquei eu não me enriquei eu não me enriquei eu não me enriquei o currículo para cl gaan mas, ou seja o Flávio você é solteiro quando você vive a vida ele não é foémie que é uma coisa importante ou uma coisa que é a vida muita energia Then ele anteriormente como ele você trabalha, mas se contisse você é aberto o relacionamento te exige teua atenção teua compromisso te exige teua atenção o guate é uma bovida também melhor ao ponto de você estar disponível claro acho que você é iludido está pior ou não? imagina, conchendo a cabeça hoje empreendedor que você tem dentro do bom, sangue que você tem dentro do coronavês o objetivo é sempre escala coisas que você está fazendo o viro é sabendo ser mais interessante de 10 anos estar mais tranquilo a mim um ano atrás talvez era muito mais coisa que para mim e ainda tinha mais faja e era mais estressante então por isso que não se fala ele há uns anos tem que estabilizar para não ser mulher tem filho tem cachorro tem um cara tem um cachorro se vos funcionários ou vos colaboradores tivessem falado alguma coisa de boa esta falada direto de boa? acho assim sempre estou trazendo direto sempre ele está na venda de pimento por acaso eu tenho equipa e a maioria de pessoas que trabalham comigo nas festas estudantes também e pessoas que não constam na escola ou na ainda que eu trabalho já com estudantes se você chegar então você tem que ganhar um extra também tem uma frase de Sun Tzu Arte da Guerra que está falando se eu crer para as tropas se o batalhão defendeu e dar sangue para você você tem que estar satisfeito não eu sei que você ganha também e questão com mim também você ganha exato tem que ir e vir você está você não tem que pensar na longo prazo a grupo exatamente a longo prazo mas se eu pensar em ganhar tudo eu não gosto dele dele um ano hoje eu não gosto de fazer nada eu tenho um exemplo principalmente na área de artistas e de bandas você tem que as bandas separam Leviti Rabelados Bulimundo você tem que recentemente com a saída de alguns você tem que tudo que tem a ver com o ego não está voltando aquela cena de ego de artista que é tipo mim que brilha tanto como minha baterista me encrevilha tanto como vocalista que está na frente mim crente pavilhão de Lisboa mim crente coliseu também pianista crente coliseu também então acho que conche lugar de cada um e que é muito bom que esse ano você está falando não é de boa que não está checa mas calhar sim que vou ter aquele gerente ali vou ter confiado vou ter vários membros de pessoas que estão conseguindo preencher toda a área de coisas que você faz não está confiando na boa boa é boa naquele boa é boa naquele boa é boa naquele e você delega aquelas coisas então acho que sem nenhum problema distinto já já ele ganha mais que mim não ele que é chefe ele que é líder ele que é líder daquele projeto então acho que ele é bom e nós temos uma boa amizade naquela que ainda tem nenhum conflito não acho tipo estou ligando eu sei mais ou menos se a função ainda tem aquela equipe tipo bem funciona 100% mas acho que estou ligando esse trabalho e nos está desenvolvidos cada vez mais nos está criando cada vez mais e tudo que se colabora conosco ajuda para o movimento subir você já voltando para aquela cena de separação de louca vida unite tem uma frase que está incrível comento mas sucesso é maior vingança é maior vingança é pá você acredita nisso? não nunca penso na vingança a mim também penso não tenho que acreditar na carma você já é fixe é fixe com os casários ali checa-me que coisa funciona foi bom ter ali acho que bom exemplo para muitos jovens bom exemplo na boa área em cada área mas no exemplo que eu te dou coisa que eu te dou é foco é foco e não para gostar que você te contisse que você fala ok gostar que eu me esse fã para que eu comece então é interessante de hoje pessoas com atitude na coisa que você escreve para se fosse contisse então que mensagem que eu te deixo tipo naquele sentido lá para jovens ou se você crereste algum mensagem assim a minha cena tipo turnos vir inteiros está baseado sobre coragem coragem de dar aquele primeiro passo ou coragem de não é aquele que crê ou coragem para persistir a hora que as coisas que eu sabia é muito fixe coragem para lidar com pessoas malucas que isso que é atrasado e já o que tem coragem para que é o primeiro passo o que é o primeiro passo hoje eu vou aprender no caminho eu vou desenvolver eu vou saber se aquilo é para boa se é para boa eu acho uma vida de uma volta de coragem para fazer coisas acontecer então se não vai para aquela linha de coragem luta safra mas fecha é interessante é interessante hoje importância de primeiro passo acho que o melhor conceito de motivação entre aspas digamos assim é o primeiro passo é a realidade mas se para para pensar coisa mais difícil é aquele primeiro passo antes eu tive uns dois meses três meses com a cabeça com o medo de para frente mas o pulo frente de jeito é mais rápido cheguei um pul e desenvolve face mas sempre tenho que ir para festival não tenho ideia de festival não se te organizar não sei coragem tem que ter dinheiro vou só rentar vou só rentar vou só vou só rentar não não está ganhando qual que é por relação com o dinheiro não 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 tem o controle financeiro fixe e também não tem o controle aquilo senão tituliano quem ganhava só na paródia só na paródia ou compra ferrari com lamborghini ou seja já deve ter insuficiência para lamborghini não ou vou poder a banco ou vou com mil euros ou vou com dinheirinho vou poder a banco pedir emprestas e vou vir a vida inteira com a verdade que você lhe fala quando que esta fosse não entendo a gente faz a ti o pessoal não está entendendo ah sim para não empresa digamos assim não pronto não grupo grande que está organizando esse cara acabou falando sobre isso mas pergunta era isso era relação com o dinheiro e moque tem visão de dinheiro talvez como criadente meio de dinheiro e meu pai conversante meu avô ele luta esse negócio tipo não não sabia mas queria fazer dinheiro tipo eu tinha ele ele tinha uma queda de meu tipo então terás uma foto e o chupa era não tem tempo de fazer de meu e fazer guarda para multiplicar exemplos exemplos então por acaso eu vou botar aqui botar dinheiro ganhando mais 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 e nunca por o único dinheiro também você não só foi isso exemplos exemplos acho que as coisas que fica ali acho que as coisas que se pessoas podem entrar lá na casa principalmente jovens exemplos e referência se você tem ela na casa jubile mais próximo na internet para fazer melhor festa para ser melhor jogador para ser melhor cantor para ser melhor cantor para estudar boa área para estudar eventos outros eventos fora de portugal que para fazer de meu ser melhor e sonha tão alto que o cata consiga ter ego como nunca cata chica ela se calhar e porque ele se amoflava que caminhada que é mais importante e uma fonte também mora nós na Lisboa por exemplo cantando chica teve a pôr de show outros promotores da indica teve causa odá também sucesso por acaso tinha uma festa cancelado era no covid só ele tinha espaço e nem não chamele de sucesso e eu só fome por favor roma que tem 220 meninos que tiraram para de volta e coisas que ele encatou hoje e aí chega pronto por acaso ontem não faz não espaço que tinha ele e consegui safra fixe por acaso no futuro no bem não faz o peço junto ainda então também achei fantajoso pelo importância de colaboração também não foi na mesma área concorrentes mas nunca me se impire e nunca consegui impire e tudo por ter sucesso você check eu obrigado para conversa e é isso pessoal eu estou eu estou eu estou jogando eu estou jogando eu estou eu estou fazendo festa eu estou cantando eu estou recomendando eu estou cantando eu estou mais em é estou cantando eu estou estou Eu acho que é muito importante, é bem para aqueles que não crê, foca naqueles que não crê. A partir do momento que começa a ganhar, acho que hoje a moça está aguenta a cabeça, a moça paga a renda, a moça paga as contas, esta alma deixou um bocadinho em paz. É, a moça paga o fijo, a moça paga a moça paga, a moça paga a moça paga a moça paga a moça paga, esta calma. É mais sobre proteção, a moça paga porque o fijo está na minha parte, a moça paga a segurança, que nós na noite nunca temos segurança, mas com o mural, nunca faz o que acontece sempre, pode ter festa, por exemplo aqui, o que eu bendo, eu bendo lá e em vez de eu bendo 300, não um dia eu bendo 50 mas em vez do parvo eu tenho que ter uma forma de mura mura panorama e paga a conta e proporciona aquela melhor experiência aprendendo ou ganhando dinheiro Jailson, Vicente muito obrigado e é isso continuando a caminhada fizemos a noite, muchachos, muchachos obrigado 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 por você ali te espero 5 anos naquele festival ainda mais grande pode ter mais um momento para nos conversar de hoje muitas situações de atualidades de festa e tal empreendedorismo na Cava Verde jovem, principalmente portanto thank you e continuando a fazer as coisas que você fez acho que a minha mãe se falou, né? ah, eu sei o que você gostou portanto obrigado mais um vez meninos foi mais um episódio de conversa nos apoia aquele podcast ali te siga é a única coisa que ainda pede nós na Apple Podcast na Spotify converso no YouTube siga minha página no Instagram de converso também siga Jailson no Instagram o Night Entertainment um minuto também jogo bem de um peixe não, só para convidar nós para o maior carnaval de Lisboa que não só funciona já no dia 10 acho que não a gente faz um aquecimento mas dia 10 nós só preparo uma experiência fodido loucura total se nunca bobei vais botar bem botar curto de certeza nós luta garante luta garante nossa festa mesmo mas tenho certeza que é a melhor experiência que vou poder be então por isso luta controla bem-vindos na próxima night chuba chuba até a próxima é isso chuba 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 chuba